Bem, para começar, acho que depende de qual é o pecado número um. E, em segundo lugar, quão amplamente é conhecido. Se um pastor cai na imoralidade, ele é desqualificado para o ministério pastoral. E eu acho que quando ele se demite da sua igreja, é necessário que haja uma confissão completa do seu pecado, aquele pelo qual ele caiu. Se o pastor, ao dirigir até a igreja, perde o sinal verde, fica frustrado e bate no volante, não acho que isso precise ser, sabe, confessado diante da igreja. Quero dizer, esses seriam os dois extremos opostos do espectro. E acho que provavelmente, às vezes, há excessos nas duas direções. Acho que há momentos em que os pastores dão muitos detalhes, quase glorificando o pecado de alguma forma, em uma extremidade do espectro. E houve momentos no meu pastorado em que tive que ir até o púlpito na semana seguinte, depois de ter feito mau uso da minha língua e do meu humor. Por exemplo, porque o meu pecado estava diante de toda a igreja, pois eu usei indevidamente o humor para fazer toda a igreja rir de uma pessoa no púlpito. Então, na semana seguinte, eu sabia que precisava voltar ao mesmo cenário, perante a mesma congregação e confessar que havia usado indevidamente a minha língua no domingo anterior. Não acho que haja uma fórmula difícil e rápida nisso. E acho que a consciência de cada pessoa é um fator e a convicção do Espírito Santo. Mas não acho que todo pecado precisa ser lavado na frente da congregação. Não acho que isso ajude em nada e, francamente, acho que é uma falsa humildade ou uma incrível imaturidade espiritual. pensar que tudo precisa ser reexibido. Mas há momentos em que eu acredito, dependendo do pecado e do ambiente, que você precisa. Eu concordo com tudo o que o Dr. Lawson disse. Eu acho que é um chamado da sabedoria. Sim, em termos de como, quanto e o quê. Vivemos em uma geração e época em que autenticidade, transparência, são todas as coisas e características que são anunciadas. E, de muitas maneiras, isso é útil, mas acho que é um conselho sensato sobre quanto e o quê. Se eu puder ver de um ângulo diferente e talvez acrescentar algo dessa maneira. Existe, parte disso é a minha própria educação também, parte disso é o que vemos na nossa comunidade, na igreja. Há uma espécie de separação e distanciamento do pastor e do pastorado em relação ao leigo e o auto isolamento dos pastores, porque se sentem incomodados, ou pelo menos sua preocupação em poder compartilhar abertamente algumas das preocupações e pecados que talvez talvez eles estejam lutando. E não é, olha, não estou defendendo que, de alguma forma, compartilhemos essas coisas ampla e abertamente a todos os membros da congregação. Não é o que quero dizer com isso. Mas acho que, dado onde estamos, especialmente no ambiente em que estamos treinando futuros pastores também, a sua honestidade sobre os seus próprios pecados e a possibilidade de estarem com pessoas com quem eles podem ser honestos e não apenas estarem isolados em seus ministérios também é muito importante, não apenas para a saúde espiritual, mas também para longevidade. Vejo muitos colegas meus, sabe, quando você era um pouco mais jovem, acho que há grandes aspirações sobre o que você poderia fazer e todo o seminarista se forma com esperanças e sonhos sobre como o Senhor poderia usá-los. Então, você chega a certo ponto onde meu pai esteve no ministério por quatro décadas, meu avô permaneceu em uma igreja por 39 anos. Nesse ponto, a sua mentalidade é, quero terminar bem. Esse é o objetivo. Quero completar a minha carreira bem, fielmente e exaltar o nome de Cristo Jesus em meu ministério e em minha vida. E para participar dessa corrida, me perdoe, provavelmente sou o menos qualificado para falar sobre isso. Eles precisam de um grupo de pessoas com quem possam ser honestos sobre essas coisas. Portanto, se estamos falando sobre honestidade no ministério pastoral e pecaminosidade com a congregação, isso é completamente um chamado da sabedoria, em que grau e em que. Quando se trata da necessidade de honestidade e transparência com as pessoas, acho que é uma forma necessária de sustentar o casamento por Deus. Quero dizer, não o casamento, mas o ministério pela graça de Deus. Mas para fazer isso, você precisa estar cercado de pessoas com quem possa ser honesto. Tchau.